Fala, galera! Parece que a agonia acabou. Pessoal, aí à noite, em plena noite do dia 16, os caras liberam pra gente o local de prova. Então, saiu o local de prova, você vem aqui no site Sebrasp, você vai em Acesso à Universidade, vem aqui, ó, Acesso à Universidade, vai ter lá a opção, né? Então, vem aqui, Acesso à Universidade, vem aqui em Paz UNB, vem em Subprogramas. E aí, Paz 2, que a galera tava atrás, né? Tá aqui, pessoal, saiu agora, é o local de prova aqui, ó, consulta ao local de prova, bem aqui, ó, tá vendo? Dia 16 do 6, 8h50, praticamente 9 da noite, os caras liberaram só o Sebrasp pra fazer isso com a gente, né? A galera ficou o dia inteiro aqui esperando no canal sair, e eu também de olho ali, atualizando a página, e aí acaba de sair, então, o resultado aí, do local, na verdade, né? Consulta ao local de prova, e aí o que vai acontecer? Vocês vão clicar aqui nesse link, tá? Tá aqui na parte de Acesso a Links, e aí você vai clicar aqui, entrar com o seu CPF, e aí você vai fazer a consulta, tá? Então, é mais ou menos assim que vocês vão fazer, ó. Quando você entra aqui, ele já pede, então, o CPF de vocês, e pelo CPF ele vai divulgar o local de prova. O que que significa isso aqui, pessoal? Praticamente significa que não tem mais volta, a prova de fato vai acontecer mesmo, quando isso aqui, quando chega a esse ponto de mostrar local de prova, que as provas, de certa forma, já foram separadas, já foram impressas, tá tudo certo, e aí agora, então, é só fazer aqueles acertos finais, aquelas revisões finais aí, que a prova de fato vai acontecer, então, no dia 20. Então, você vai entrar lá na página Sebrasp, conforme mostrei pra vocês, no caminho, aqui no início do vídeo, chegou aqui, digita o seu CPF, clica em consultar, vai aparecer o seu local de prova, esse comprovante, se você puder, faça a impressão, eu falei isso no vídeo, faça a impressão, se você puder, porque ele serve pra comprovar, né, que você lá vai ter o número de inscrição, vai tá tudo certinho, porque se você chegar lá no seu local de prova, e der alguma coisa errada, você não tiver na listagem, isso aqui vai ser um comprovante, de que você tá inscrito, que aquela era a sala que eles mandaram você ir, e tudo mais, ou se você esquecer, né, a sala e tal, então, é importante levar, se puder, faça a impressão e leve, teve gente que me perguntou hoje, professor, posso levar no celular? Eu recomendo não levar, se você quiser pôr no celular, dar o print, beleza, e levar, o problema é que lá você não vai poder tá com o celular, né, o tempo todo, você não vai tá portando o celular, quando você chegar na sala, eles vão mandar pôr no saquinho, então, se você quiser levar, tudo bem, eu recomendo já imprimir mesmo, deixar no bolso ali, só pra garantir, seu celular pode acabar a bateria no dia, então, faça a impressão, se puder, desse comprovante de local de prova, porque ele vai te ajudar bastante ali, além de agilizar mais seu processo, ali tem o horário certinho, todas as dúvidas ali, as informações que você vai precisar estão nessa folha, tá bom? E desejar sorte a todos vocês do Paz 2, lembrando que no sábado de manhã teremos uma live especial, resolvendo questões, falando quais são as obras que são minhas apostas, o pessoal sempre pede aqui o aulão premonição, quais são as apostas para o Paz, eu vou fazer o aulão sábado de manhã, a prova é domingo, já tá o convite aí, já faça o convite para todos os seus amigos e todo mundo que vai fazer o Paz 2, teremos o encontro marcado aí no sábado de manhã, a partir das 9 horas, com aulão, comentando aqui os principais pontos que você não pode deixar de fora antes de ir para a prova, tá bom? Abração pessoal, até mais!